Easy, Easy, EasyZip Como converter MP2 para MP3 Vá para EasyZip.com e clique em Converter Áudio e navegue para converter MP2 em MP3 Clique em Selecionar arquivo MP2 para converter Para abrir o selector de arquivos ou arraste e solte o arquivo MP2 diretamente no EasyZip Clique em Converter para MP3 E se iniciará o processo de conversão que levará algum tempo para ser concluído Clique em Salvar arquivo MP3 para salvar o arquivo MP3 convertido na pasta de destino selecionada É tão fácil! Espero que ajude! Clique no logo e assine! Significaria muito para nós!